Salve de Jamassabia, um baluarte me traz mal Que representa a saudade dos nossos bambas da noceira Sinto meu corpo arrepiar, sapo caindo ao seu lar Salqueiro, salqueiro Vai pegar o fogo do gogã, conta meiudo com amor Salqueiro, salqueiro No centro da nossa quadra, nosso torrão amado Nada mais, nada menos do que a nossa Velha Guarda do Salqueiro! Vai, Furiosa! Salqueiro traz um sangue na raiz A velha guarda pode confirmar O povo tá feliz, meus palmas diz Nós temos um jeito de desviar a vida Na avenida do meu coração A minha história sempre nota 10 Vermelho e branco por confissão Exalqueiro, se dá cabeça ao chefe Exalqueiro, exalqueiro, exalqueiro de santistas imortais Que vive na memória dos santistas da paz Nós temos aprendizes, o povo anda garantido Que o dedo é o seu nome é o seu nome de usar Justo, o meuucho, o meu pai Essa sua paixão de milha de ver Esse olhar no meu olhar vai ver que é a mesa inteira A perda é diferente, é verdadeira Não só me chamar, 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 não só me chamar Salveu... 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 Hum... Salveu... Salveu... O que é isso? Que representa a saudade Quando você também é o céu Sinta o meu corpo arrepiado Salgueiro, salgueiro Quem quer ir pra beira quando não quer Guarda bem eu com amor Salgueiro, salgueiro Essa é a velha borda do salgueiro Que que é isso? Eu gosto da velha borda assim animada Só não tá aqui nesse clima Presente aqui em nossa quadra O nosso cacique maior Que vai levar o salgueiro da décima estrela Nosso carnavalesco Edson Perino Vou recordar um samba do salgueiro aqui que eu gosto muito Pra mim é um samba que mudou a métrica dos samas e redes A melodia mais conhecida no mundo depois Parabéns pra você É aqui da academia do samba E pra cantar esse samba Tia Glorinha Tia Glorinha E as baianas do salgueiro Tia Glorinha Tia Glorinha Tia Glorinha Tia Glorinha Tia Glorinha A manifestação E se você segue Tia Glorinha Tia Glorinha Tia Glorinha E hoje tem festa na aldeia, quem quiser pode chegar, tempestada a noite inteira, vindo com pena pra quem tá. Nosso rei chegou de longe, pra poder nos visitar, e beleza, 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 e beleza. Pega meu banzete, pega meu banzete, pega meu banzete, senhora copre na casa, dá seu filho pra cantar. O rei que vem de longe, pra poder nos visitar, e essa noite ninguém chora, e beleza, 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 e perceived. E visita o balcão Olhe, gola, pega a luta seu sim, pega a luta seu sim Olhe, gola, pega a luta seu sim, pega a luta seu E pra cantar para as baianas do salgueiro O primeiro estandarte de olho de samba e rato da Academia do Samba 1978, Renata de Verdade E esse samba do salgueiro é o final Sarue baiana, sarue baiana Rio urbana, na saia magana, papaya da cana Sarue baiana, iorubana, na saia magana, papaya da cana Ôhôôôôôôôô ôhôôôôô... Oh, 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 oh Olha o Cristo O Cristo de infinita eternidade Nada desde o seu momento de laidade Criou a treva no céu de Oxalá A gente não tinha banjar Deu valer, banjar E eu banjar Além de seu amor Em seu bem o de dor Tentidade cheirou Na verdade é que ela faz o amor Oh, 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 oh Enquanto João Paré, com uma coisa de ingereza, batizava a natureza Onde para o povo, e para o povo, o mensageiro, abriu caminhos, derrubou o mundo E quando os palmeiros já voltaram, e é mais o Deus em seu lugar De ouro apareceu no mundo, ouro agora, chamou-se o pai, motê, o túmulo E a mera do velho, sem os velhos da Bahia, ainda segue seus antigos de voar Te atua, a tia, na terra, no mundo, na magia, nos enferricos e malmão Sauruê, baiana, sangue, baiana, sangue, baiana, sangue, baiana Saruê é baiana De piama Com a saia narrada Papoia da cana Salgueiro na avenida! O que é o chocolate? O chocolate foi embora O que é o chocolate? Aí, ó! Choqueiro! Choqueiro! Olha o legão aí Mais um sucesso da Academia do Samba! Eu falei Eu falei que ia ser ali em cima Eu falei Vou falar que nem um pitoco Eu falei Eu falei Bora, fascistas! Em cada porto que passo Eu vejo retrato Em fantasias Cultura, folclores e hábitos Com isso que faço O quê? Perdoe-lo Life Perdoe-lo! Cheva o sair Caramba! Vou arrumar Na quadra do salgueiro , 파 servidor Gente bonita Tô com a camisa do tigre Tô com a camisa do Porto da Pedra Dá uma olhada e continua Convivemos dia a dia Mandar uma mãozinha pra cima por favor O cabalache também Embalados Aqui no Salveiro é sempre assim Sempre o termômetro lá em cima Temperatura marca 100 graus Porque a gente gosta disso Na magia Furiosa Bota esse povo popular O seu casamento Explode coração Na maior Felicidade Felido Feliz É lindo Feliz 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 Boa! 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 A primeira é a volta da sedução Sou mais um depoido A primeira é a volta do meu pai A gente foi o meu sorriso Felicidade, o velho de toda parte O que eu falo é a saudade A maior é a saudade O tempo faz o que eu avançar E a cidade A primeira é a volta da sedução O meu balanço das honras Eu vou tomar a jovem a saudade O tempo faz esperança E a cidade Toda letra, dentro de cada vez Deixa que eu vou Em cada ponto de passo O meu beijo e retrato É para as guias O clube, a fogo, a incriável Com o seu reforço Eu vou me ajudar O que eu falo é a saudade Eu vou me ajudar Eu vou me ajudar Eu vou me ajudar Vem, 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 vem Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Quem está muito feliz, bota a mão pra cima e dá um vingador. Aqui na cadeirinha de samba aqui é bacana, é sempre ali a casa de mulheres lindas maravilhosas. Duas artes fascistas, as duas, as salgareses mais vibrantes, que eu sempre estou aqui cantando junto. Elas peguem, canta esse samba aqui, canta tal samba. Do meu lado, eu falei que ela ainda vai chegar aí. Para a Flávia do Morro de Salguila! Fila de cá! Também uma salva é esse daqui, ó. A gente bota pra quebrar, né? Vanessa Passos! E cadê os fascistas do Salguila aqui pra gente completar o time? Cadê as meninas pra gente completar o time? Que o toro vai comer e o rixo vai pegar! Cê não vai ficar? É, tá bom, vai ficar. Faz o sucesso, cacabe a minha visão, cara de peixe! Bora meninas! Empate! Empate lá em cima! Olha lá! Vai, Tendo, 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 Tendo! Santo Antônio e Charé. Oh, menina, gente, é muito samba no pé Vai, Tendo, 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 Santo Antônio e Jalé Oh, menina, gente, é muito samba no pé É noite linda, é noite linda É noite linda Temos, viemos, já vem linda Eu vou dar a resposta É noite linda 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 Eu vou dar a resposta Eu vou batizar 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 Oh, menina, gente, é muito samba no pé Eu vou batizar 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 Ele batizou Viva Viva Foi banheira Estação em um lugar Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau Tchau. Ah vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Dois, 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 dois Vai surулernos, pois a conferir Vou saber mais que os vasos oferram É que eu sou malandro Vem cá bom, tu Vem cá liberar, br Caso foda-se Destruți spa Sei o que? Olha só latino Olha ela Diabatado É que eu sou malandro, batuqueiro, que amando Só Deus que não acredita, bate de frente pra ver O voo vai mudar Esse é um dos quadros que eu mais gosto de fazer aqui na casa Esse quadro tem uma energia, tem uma energia, né, sério? Esse quadro tem uma energia surreal Pula a porta, pedra! Pula salveira! Pula! É que eu sou malandro, batuqueiro, batuqueiro, se não acredita, bate de frente pra ver Eu sou que eu sou, é que eu sou malandro, batuqueiro, que amando o povo do Salveiro Se não acredita, bate de frente pra ver Eu vou pra rua que a lua me chamou Eu preso em um chapéu Porque na noite eu sonou No palco, sobre as estrelas Que me tranto ao me apresentar Eu vou pra rua que a lua me chamou Eu quero ouvir você! Tira sorte, tira burro, batuqueiro, 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 batuqueiro Marineford, batuqueiro, 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 bari- harassment uff E a mão do bolo do salveiro Se não a perdi lá, bate de frente pra ver O corpo vai correr E a minha tenta, eu tô cantando a soma A mão do bolo do salveiro E a mão do bolo do salveiro Se não a perdi lá, bate de frente pra ver O corpo vai correr A manhã, a manhã, a manhã, a manhã A manhã, a manhã, a manhã, a manhã Só meu corpo me vê E tem intenção, eu vou batendo O bolo do salveiro E o bolo do salveiro Porque da noite eu sou No balcão, solte as estrelas Viri branco, mal representado A mão do bolo do salveiro E a mão do bolo do salveiro A chica do bolo do pé Mas sempre tendo a dor Pelas calçadas Por trás de salão Nas quadras É filho da sorte Eu sou Vento só pra meu Vamo Gira só, tira no mundo Malandro, deixa girar Quem das caras sou eu Pode apostar É filho da sorte Eu sou Vento só pra meu Vamo Gira só, tira no mundo Malandro, deixa girar Quem das caras sou eu Pode apostar O samba O samba Vatinho Eu vou catar Dia ao dia nurses Zen O que foi teu? O que foi teu? A energia é surreal. Só dançar. Palma pra vocês que vocês são maculbeiros de verdade. Mas o talquereste também é maculbeiro pra caramba. Quer ver? Caô. Opa, a missa é Caô. Caô, cabeça e lei. Chegou. Um, dois, três. Vamos lá, vamos ver. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Vem de Aruanda, pra vencer a guerra Eis o justiçaio da nação da rua Samba, coque, dinâmica, gira pra chambu Mortar na peleira Vem de Aruanda, pra vencer a guerra Eis o justiçaio da nação da rua Samba, coque, dinâmica, gira pra chambu Samba, coque, dinâmica, gira pra chambu Porta-cara, salveiro Jundinho, uma só voz! Olorizam com você! Explodinho! Quaridiana! Olorizam com eu! Olorizam com eu! Olorizam com eu! Pra ver se eu, eu faço erro! Traz a vitória pro meu salgueiro! A curva de água! Tá nos amigos do grande, oba! É força, é poder! O ala, vitóió! O bagunçou! Alrelaió! É queda! Com a justiça pesa! O alô já carrega! A cura é do tampouco! Do ver na sedução! O verdadeiro amor! Olorizam com eu! Inostar que o vício de oba! O baixo de oba! O abenço ao meu! O guarda da verreira! O vencedor manda! O vencedor manda! O vencedor manda! O vencedor manda! Música Amanhã, amanhã, gelão! Onde estou ameaçado de saudade Salve o meu protetor Machado, machado! Machado, desce o guerreiro dele Ojo, oba! Bora, só que ele estudiu! Olorixão, com você! A Bicineiro, meu patruelo Faz a vitória pro Deus, salgueiro Olorixão, com você! Olorixão, com você! A Bicineiro, meu patruelo Faz a vitória pro Deus, salgueiro Onde estou ameaçado Vai no caminho contra a Joabá E a força é poder O alto e o óbvio Oba, coçou, aldeia maior É pedra, forma a justiça pesa O aluno já caminha A fúria do tambor O ver da sedução O verdadeiro amor Para ele errou E nos abre o bicho de roubar O baixa e roubar A bênção de Deus Bota da bebeira É a de na terra Vente a ruada Para vencer a guerra É o justiceiro da nação maior Samba corre, gira, gira, paixão Bota da bebeira É a de na terra Vente a ruada Para vencer a guerra É o justiceiro da nação maior Samba corre, gira, gira, paixão E o sagrado, vai E o sagrado, vai A igreja do cantalberto A bênção de Deus É a de nação maior É a de nação maior O que é a de nação maior Se você chama Bahia, Bahia, Bahia Bahia Meus olhos ainda estão brilhando Hoje não deixados de saudade Inoculados de felicidade O mundo volta Salva o meu protetor Canta pra salvar O baixa é o carro O machado desce Não pega e não teme O joão vai Quem não deve não teme Por isso é o povo Quem é o Cabecinho Eu bato eu Traz a vida Eu salvei Por isso é o povo Quem é o Por isso é o povo Quem é o Cabecinho Eu bato eu Traz a vida Eu salvei Cada um é o meu solteiro Cada um é o meu solteiro